Está na Constituição, o limite da remuneração na administração pública é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje no valor de R$ 33.700. Mas há distorções, alguns rendimentos não são submetidos às regras do teto e tem gente no serviço público ganhando bem mais do que um ministro do Supremo. A Câmara dos Deputados quer colaborar para o fim dos super salários e para isso criou uma comissão especial que vai redefinir o que deve e o que não deve ser submetido ao teto do funcionalismo público. O relatório da comissão pode ser votado ainda neste mês. O que pode e o que não pode ser indenizado acima do teto? É essa pergunta que o deputado Rubens Bueno, relator da comissão especial dos super salários, quer responder e deixar a resposta bem clara no seu relatório. O auxílio moradia tem que estar dentro do teto, a não ser aqueles casos onde alguém vai prestar um serviço eventual ou por um tempo determinado. Esse sim, esse está previsto, como em qualquer empresa, como em qualquer atividade. Mas trazer isto como algo para todos, sem nenhum critério, aqueles que têm domicílio, que têm o seu trabalho ali no dia a dia, não têm razão de receber o auxílio moradia. Custa R$ 1,6 bilhão por ano, da forma como foi estendida pelo ministro Fux em 2014. Em setembro de 2014, o ministro Luiz Fux, do STF, estendeu o pagamento do auxílio moradia para membros da Justiça do Trabalho, Justiça Militar e para magistrados de nove estados. É algo que chama a atenção, os números que são agora publicados e publicados mostrando o volume que isto acrescenta no orçamento da União. E nós não podemos de forma alguma concordar com isso, até porque isto tem uma extensão muito grande nos estados e municípios, cujos estados e municípios estão à beira da falência, exatamente por causa desse tipo de penduricalho. A ideia do relator é restringir o pagamento do auxílio moradia aos servidores que tenham que sair de suas cidades para trabalhar em outro local temporariamente. Assim, o benefício seria indenizatório e não poderia ser somado ao salário. Ou seja, aquilo que for remuneratório tem que ser somado ao salário e entra no teto. O que não for, fica fora do teto do funcionalismo. Quem precisa realmente exercer sua função fora do local, da sua cidade, do seu estado, evidentemente, tem direito ao auxílio moradia. O que não pode é generalizar todos os juízes, promotores, funcionários do Poder Executivo, do Legislativo, indistintamente, ter direito ao auxílio moradia. Isso é um absurdo.